O que é o Brasil? 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 de observação da terra com sensores ópticos ou com tecnologia de radar, nos ajudou a actuar na preservação do meio ambiente e identificar acções ilegais de exploração de nosso território ou a prática de atividades ilícitas. Assim mesmo, ajudam as autoridades de defesa civil no apoio da população de cidades que enfrentam fenômenos naturales como inundações. As competências adquiridas se estão expandindo nas universidades brasileiras através de um número crescente de cursos de engenharia espacial. Hoje em dia, são 7 cursos de engenharia aeroespacial e 3 cursos de postgraduação. O resultado é cada vez mais positivo. Em 2019, tivemos a oportunidade de lançar, no mesmo evento, dois satélites. O CBERS-4A, desenvolvido em aliança com a China, e o CubeSat Floripassat-1, desenvolvido por estudantes da Universidade Federal de Santa Cantarina, no sul do país. O éxito de Floripassat foi possível que este projeto foi convidado a participar de uma nova iniciativa em 2020 para melhorar sua carga útil para atender outras necessidades de interés brasileiro. Nesse sentido, quisiera felicitar a dedicação da AEP para promover o desenvolvimento do primeiro satélite de Paraguai, o Guaraní-Sat-1. Estou convencido de que esta primeira missão satélite alentará a sociedade paraguaias a desenvolver novas habilidades e preparar engenheiros especialistas dedicados a explorar a tecnologia espacial e seus benefícios. O desenvolvimento da tecnologia satélite requere logros incrementais e possibilita o surgimento de um segmento industrial qualificado. Para principios de 2021, Brasil terá um objeto espacial mais para ajudar na teledetecção óptica, a Amazônia-1. Este projeto é o resultado da participação de institutos de investigação e empresas brasileiras que colaboraram no desenvolvimento de componentes e sistemas espaciales de projetos anteriores. Cabe mencionar que esta situação mostra um dos principais benefícios de buscar acesso a tecnologias e ciências espaciales, o impacto na economia e no emprego de alta qualidade. Complementando os esforços nacionais para conquistar o espaço, sempre é importante considerar o estabelecimento de alianças internacionales. Por exemplo, no projeto SPORT, acrônimo de Scintillation, Prediction, Observations, Research, Tests, Brasil, através da AIB, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, e o Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, INPE, estão trabalhando junto com a NASA e algumas universidades norte-americanas para colocar em órbita um CubeSat que nos ajudará a compreender melhor os efeitos das burbujas de plasma na ionosfera. Os resultados desta investigação poderão ser usados, por exemplo, para corrigir cambios eletromagnéticos observados em equipos e sistemas de posicionamento global operados sobre o Atlântico Sur debido ao comportamento da ionosfera nesta região. O acesso ao espaço implica o estudo de tecnologias e conhecimentos de electrónica, mecânica, termodinâmica, entre outras especialidades. Para isso, o Brasil também realizou esforços no desenvolvimento de cohetes e na implementação de centros de lançamento. Recientemente, e com o fim de atender a tendência crescente do uso de pequenos e nanosatélites em órbitas baixas, uma das características do denominado New Space, realizamos uma convocatória pública para identificar empresas privadas, nacionales ou estrangeiras interessadas em realizar lançamentos espaciales desde o território brasileiro, especialmente no Centro Espacial Alcântara. Neste processo participaram 14 empresas. A iniciativa está possibilitando a adopção de acções que beneficiarão a todo o entorno do município de Alcântara, onde se ubica o Centro Espacial, e outras cidades vizinhas. Se fortalecerão ou multiplicarão melhoras de infraestrutura, cursos de capacitação técnica e um conjunto de serviços profissionais para atender as empresas que chegarão a operar no Brasil. Além disso, o Centro Espacial Alcântara pronto poderá satisfazer demandas da América do Sul, colocando em órbita os futuros satélites desenvolvidos na região ou a realização de investigações em microgravidade. Finalmente, felicitando uma vez mais à AEP por a condução desta conferência, na pessoa de seu presidente e amigo, o ministro coronel Luís Dubino, apresento os votos brasileiros por os éxitos renovados em Paraguai em seu viaje por espaço. Nós, da Agencia Espacial Brasileira, esperamos concluir em seu momento as negociações com a AEP para a firma de um memorado de entendimento e o despliegue de compromissos bilaterais que contribuem ao Programa Espacial de Paraguai, que pode incluir a formação de recursos humanos em teledetecção e o desenvolvimento de CubeSats, como o apoio dos centros especializados, Academia de Industria Brasileira. Éxito para AEP e o povo paraguai durante suas novas missões e aplicações espaciales em benefício da sua sociedade. Aqui e aí há muito espaço.